A nossa equipe de reportagem veio atender o pedido de alguns moradores de Rolim de Moura que não aguentam mais ver as ruas e a avenida na situação que se encontra A situação aqui não está fácil não, a chuva está meio contínua, mas está difícil Tem lugar que não tem condições, tem que desviar ou passar mesmo nos buracos Quando ele acaba com o veículo, a situação tem que estar muito crítico mesmo Então tem que jogar um cascalho mais forte e tentar mesmo minimizar um pouco a situação aqui Que nem pega no espaço colégio Luiz Guimarães aqui e vem no dinisfático aqui Tem que dar uma rota muito grande para não passar por aqui Mas a situação aqui está difícil passar aqui para crítico Então tem que jogar por um cascalamento mais forte, alguma coisa para minimizar um pouco Para minimizar um pouco a coisa do carro também, o carro, o veículo também Suspensão e pneu também, é difícil Você contou para nós aqui, Maurício, senhor, que inclusive já ficou até atolado aqui na cidade de Rolim de Moura É, às vezes quando atola mesmo, aqui mesmo na rua de baixo não, fiquei atolado ali E teve que dar trabalho para sair Você entra querendo passar e não passa não Você tem que voltar e até mesmo atolar Só consegui voltar e ela fica meio atolada aí Adinaldo, morador de Rolim de Moura, resolveu fazer o serviço por conta Para evitar um prejuízo maior Eu venho com melancia aqui, carregada de melancia E aí a minha caminhoneta muitas das vezes pode correr risco de quebrar a mola Daí eu peguei esse entulho fino, um entulho bom E trouxe aqui para jogar aqui, para paliar a situação Muitas das vezes a gente até pensa para vir aqui ou para sair Porque é um local muito difícil e está bem crítico mesmo Então a gente faz isso porque tem tempo que está acontecendo isso aqui E a gente pega e está vendo isso aqui e veio resolver fazer isso hoje Está muito complicado mesmo Aqui é uma avenida, já há muito tempo que ela foi aberta Isso aqui, eu moro aqui desde 1987 Eu mudei para a cidade alta e voltei para cá Fizeram asfalto aqui na Catibaribe, aqui na esquina E aqui é onde o pessoal transita aqui, para ir para suas casas Está difícil essa rua para sair lá na Urupá Muito difícil mesmo Eu peço aí as nossas autoridades, nossos administradores, vereadores O prefeito de Rolim de Moura Que nesse verão eles possam fazer um trabalho melhor aqui Possam levantar um pouco, aterrar um pouco essa rua Colocar cascalho Eu sei que agora no tempo da chuva é dificultoso Realmente é dificultoso, que eu entendo de obra também Eu sei como é que é Mas nas águas, pelo olhar para esse povo aqui Que a noite o pessoal vem da igreja Vem às vezes da escola, as crianças de bicicleta Tem que empurrar a bicicleta Tem hora que cai aí, quando está chovendo mesmo Corre uma enxurrada aqui muito grande E está muito incrível, está um buraco aqui que não tem nem condições Carro baixo não passa aqui E está muito difícil Então o pessoal olhar para esse povo aqui Que mora aqui nessa região aqui da Espírito Santo Aqui para sair lá na Urupá E realmente está muito difícil Que o prefeito, a autoridade, possa mais uma vez Eu peço que possa olhar para essa região aqui também Rolim de Moura Eu sei que está difícil Devido a muita chuva no tempo do inverno agora Mas no verão dá para fazer um bom trabalho aqui E não gasta muito não É um trecho aqui de uns 300, 400 metros Para essa rua aqui Que você favorava o povo trafegar mais tranquilo Pois é, essa é a situação que os moradores Vêm enfrentando na cidade de Rolim de Moura Com a imagem de Isaac Valiente Cleito Cardoso Para o jornalismo da Estúdio Max TV Vêm enfrentando na cidade de Rolim de Moura